Olá, temos aqui dois exemplares de pisca-pisca feitos com circuito tipo multivibrador A-stável, com transistores e LEDs. Os dois têm os mesmos valores principais de resistência, 47 kOhm. A diferença principal entre eles é a capacitância. O da esquerda tem 100 microfarads, que é 10 vezes a capacitância do circuito da direita, de 10 microfarads. O circuito com maior capacitância é mais lento, porque o capacitor maior leva mais tempo para se carregar. Os tempos dos LEDs acesos e os períodos dos circuitos são proporcionais ao produto da capacitância pela resistência, que é a constante de tempo de um circuito do tipo RC, capacitor-resistor. Você pode cronometrar o período de cada circuito usando esse vídeo, marcando o tempo entre dois acendimentos de um LED. Para facilitar e diminuir a incerteza da medida, faça isso usando alguns acendimentos e divida o intervalo medido pelo número de acendimentos depois do acionamento do cronômetro. Tente aí!